Eu que tenho que agradecer, né, cara, Santo André, porque Santo André faz parte da minha vida, né, comecei aqui, né, então, um sentimento, uma emoção muito forte, né, na hora que eu cheguei aqui perto do clube, e você começa a lembrar todas as coisas que você passou, né, todas as coisas que a gente conseguiu conquistar, todos os momentos de dificuldade, todas as alegrias que a gente passou junto aqui, e hoje vindo visitar aqui o meu amigo professor, que hoje é o professor Gabriel, que é o treinador dos juniors, que vai ser os meninos da Copinha, ver os goleiros treinar ali, pô, foi uma emoção muito grande, porque faz a gente lembrar, né, já passaram tantos anos, mas faz a gente lembrar todas as emoções que a gente viveu aqui, e é muito legal encontrar, né, pessoas que depois de tanto tempo que ainda estão aqui no clube, então, pô, pra mim foi um dia muito bacana hoje aí, né, e podendo mandar um abraço pra todo mundo da torcida do Santo André, que sempre teve um carinho incrível, assim, na minha carreira aqui, então, é um momento que, pra mim, poder voltar aqui, que eu nunca tinha voltado depois que eu tinha ido pra Itália, esses quase 15 anos que eu fiquei lá, foi uma emoção muito grande, e agradeço a recepção aí, e mandar um abraço pra todo mundo. Muito novo, né, passou muito tempo, a gente tá velho aqui, quase esquece, mas são momentos que flash na nossa cabeça que a gente não esquece, né, a nossa preparação, a nossa emoção de poder chegar numa final da Copinha, um campeonato que, pra gente, era importantíssimo, que a gente era tudo menino novo, que queria chegar, que queria conquistar alguma coisa, né, então, pô, aquele momento ali na final, que o Palmeiras com o Paquembu lotado de palmeirense, a gente perdendo o jogo, são momentos que passam na cabeça da gente, assim, que são inesquecíveis, né, e o mais legal de ver os meninos hoje aqui é o grupo que a gente conseguiu construir naquela época ali, né, as amizades que a gente tem hoje, eu acabando encontrando o Gabriel aqui, pô, parece que a gente não se vê faz, talvez, 16 anos, mas, pô, é uma amizade que ficou pro resto da vida, né, então, essa é a parte melhor, da parte mais legal do futebol, né, a amizade e as coisas que você conquistou, que você consegue lembrar, que ficam pra resto da vida, que é a amizade de poder estar, você sentir uma parte, assim, que tem uma parte dentro de você, da sua vida aqui dentro, né, então, é uma emoção muito grande. Isso aí tem muita história, né, é uma história que, assim, são duas coisas que, assim, se você for pensar hoje, até é inacreditável, né, a gente poder conquistar a Copinha e depois todo aquele sucesso ganhando a Copa do Estado pra conquistar uma vaga na Copa do Brasil, tudo como é que foi a Copa do Brasil, mas, pô, é uma emoção muito grande, porque, pô, faz você lembrar todas as dificuldades que a gente passou, né, juntos, né, crescemos juntos aqui, junto no Santo André, e, pô, ver a taça aqui de novo é uma emoção muito grande, dá saudade daquele dia do Maracanã, da festa que a gente fez, e, pô, foi um momento, assim, na vida a gente tem tantos momentos especiais, mas, com certeza, esse foi um dos melhores momentos pra mim da minha vida, esses dois momentos da Copa de São Paulo, que é o começo, e depois essa parte da Copa do Brasil, que foi maravilhosa. Pô, é legal, legal bater um papo com eles, porque eu vi os goleiros e me vi ali, né, me vi ali quando eu tinha 18, 19 anos, né, e é bom passar pra ele a nossa visão, a nossa experiência, né, que a gente, eu fui pra, jogamos aqui, conquistamos coisas importantes, e eu acredito que eles tenham essa possibilidade de também fazer e conquistar, e criar um grupo importante como a gente criou naquela época ali, que depois daquele grupo da Copinha, que a gente começou a criar, que foi, muitos daqueles jogadores participaram da Copa do Brasil, e eles têm uma oportunidade muito grande hoje, né, de poder estar representando, e uma coisa que eu tentei passar pra eles é a importância do Santo André, né, porque, pô, você tem que dar valor, tem que dar muito valor, e aquilo que a gente deu na época, né, a gente deu muito valor pela camisa do Santo André, e eu acho que é por isso que a gente teve o sucesso de ganhar a Copinha, de ganhar a Copa do Brasil, porque a gente dava valor onde a gente estava, a gente sempre deu muito valor e sempre tentou honrar ao máximo a camisa do Santo André, porque pra gente o Santo André sempre foi o time grande, e é isso aí que eles têm que pensar, porque se você der o valor e pensar que aqui é o melhor lugar do mundo, que aqui é o time grande, que é aqui que eu quero conquistar as coisas, você vai conseguir conquistar coisas grandes como a gente conquistou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí